Salve rapaziada, voltando ai com o Blackfrag Nossa, deu um tilt nos episódios anteriores galera A minha placa deu um tilt Que papagaio essa aqui? Uma revista? Não, sem o brilho da prata Peguei, não sei se deu ruim Se fosse apostar, eu diria que o médico mais próximo está bem acomodado em Havana, e não pretendo pôr os pés por lá Peço desculpas ai galera, uns 3 episódios anteriores, porque eu não tinha notado que deu problema na gravação Prestar mais atenção, beleza galera? Os remédios, todos fechados em frascos de vidro Precisaria de um sino de mergulho para chegar a tal profundidade Sim, com um pouco de ouro e algumas provisões, não será difícil conseguirmos um sino de mergulho Esse é um plano que posso apoiar Encontrar remédios sem arranjar problemas De acordo Tete Sim, de acordo Nos encontraremos perto dos destroços assim que estiveres pronto Canoei Lembra-te Tete Deixe os teus canhões fora disso Deixe-me passar, cara Você não quer nada mas ser encontrado aqui, senhor Tem que ser de graça porque é pra ilha, não é pra mim Apesar de eu ser o, sei lá Comprar Pra o que? O que que eu devo comprar, cara? Sino? Onde é que eu comprei esse? Hum É isso aqui que eu tinha que aumentar, ó 5 Ah, mano, sacanagem O bagulho custa 5 mil, velho Que isso? Porra, vai gastar meu dinheiro todinho, mano Que isso? Ah, é maldade do jogo, mano Juntando meu dinheiro pra poder... E o que que eu devo procurar aqui? O negócio bem concluído E o que que eu vou procurar aqui? Que isso? Ajuda Que maldade dessa, cabeça Ajuda Tô juntando dinheiro pra poder bombar o meu navio, aí tem que comprar sino, mano. Deve ser de graça, né, pra comprar remédio pros pobres aí. Quanto mais... Navegamos o vento com tudo que temos. Porra de navio isso aí? Entendeu então um barco parado na ilha? Estranho. Certo. Partido, Gralha. Certo. 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 Tinha um aqui do lado, mano. Certo. 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 Estranho. Certo. 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 A área de pesca à frente. Acordaste com as bolas tiradas. Uma boa carne para pesca ali, capitão. Vou parar então para pescar. Tirar o do vento, rapazes. Com calma. Diminui o vento. Preparar a baleira, rapazes. Vamos lá, rapazes. Peguem-no! É um desgraçado escorregadinho. Peguem-no agora, rapazes. A besta está ferida. Não acerta, capitão. Sim! Ele se foi. Fica aí de olho naquela barbatana. Ele está vindo para cá, a este bordo. É um desgraçado escorregado. Sim, senhor! Estamos acabados! Uhul! Tudo bem! E saibos para cima! Carna, hein, senhores! Churrasco! Churrasco! Apesar que peixe... Pescaria hoje, senhor! Muito obrigado, capitão. Punho de vela pronto! Os homens das escotas! Mandam o cozinheiro fazer uma... Uma bela rabada de peixe. Aquele barco lá, mano. Isso é nossa, né? Carada! Tem alguém? Ah, tá. Entendi. Aqui o bagulho de... Acho que é esse aqui que a gente tem que ir agora, saber. Ó, de cima. Porra! Que merda que eu fiz aí, mano! Não! Arriar sobre joanetes e gaves! Soltai todas! Ou não, né? Sei lá! Arriar ve... Procure por remédio! Pelos diabos, Ted! É um baleeiro formidável! Trinta e dois canhões, não é? Perdi a conta no quadragésimo. Estás em outro nível agora. Então... Deste sorte com os remédios aqui? Nada nesta parte, infelizmente. Mas há alguns destroços mais além que não foram explorados por nada além de caranguejos e corais. Eu olharei. Edward? Edward, és tu? Por Deus, quão pequenas são as Índias Ocidentais? Olá, Bonner! Que surpresa ver-te por aqui! Conheci o Sr. Tete há um mês e ele me ofereceu um lugar sob sua bandeira, digamos assim. Diz que tenho que tirar o feno do cabelo se quero ser um verdadeiro pirata. Ora, boa sorte para ti então! Os piores já se tornaram melhores sob o comando do Barba Negra! Não, não! Não, não! Não frágil! Agora você pode usar o sino de mergulho. Eu permito que eu acesse os horários supermercados, as especies comunais, os cenotes, a ver que até a gente segura e põe, pá, conclusão. Soltar velas mestras! Cada pedacinho de pato ao vento! Soltar todas no compasso! Diminui o vento! Olha lá, senhor! Tem algo na... E saem os punhos de vela! O que é isso, mano? Ah, tá! Entendi! Caraca, velho! É, mas a pressão no pulmão, velho! Eu não sei se isso é verídico, mas a gente imagina que a pressão no peito, mano... Sei lá, cara! Acho que faz um mal do caraca, mano! Pressão no mar é foda, velho! Encontre remédio... Por que eu vou encontrar remédio em quem? Vamos encontrar remédio dentro da água! Que estranho! Como é que desce, velho? Bur que andum queine! Qual é? Caraca... Ah, pocaira! Caraca! Você te alguns... E é... Scaraca! う... O que é que existe dentro do fundo do mar, mas não dá pra respirar não, Vi. É só bagulho ácido, entendeu? É tóxico, vamos dizer assim. Entendeu? É só negócio tóxico. Porra. Porra. Ah, tem um cara ali. Quer dizer, tinha um cara ali. Desce. Quero descer porra. Não entendi muito bem essa missão não, mas... Tiveste sorte? Encontrei um engradado escondido sob um cardume de tubarões. Infelizmente, o elixir de dentro está... bastante estragado. Pragas e infortúnios. Teremos que roubar remédios agora. Lembra-te do perdão, Pat. Temos que ser discretos. Diz o Ornigold, um pirata hoje orgulhoso demais para se chamar assim. Ele apenas prefere cautela aos canhões. Cautela não é nada sem carisma. Se um homem se portar como tolo, convencerá somente os tolos. Mas ao se tornar o diabo, todos os homens se submeterão. E serias tu, diabo? Para uma plateia? Sim. É tudo um grande espetáculo. Dá a tuas presas algo a temer. Alguma coisa infernal de um sonho febril. E os homens cairão de joelhos em súplica ao seu senhor. Antes de mais nada... Adeus. Parece bom. Claro que parece. Se encontrares uma forma discreta, te conseguimos remédios. Diga-me logo. Caso contrário, eu mesmo cuidarei disso. Eu não sabia que tinha que saquear tesouro, mano. Eu vou avaliar essa missão aí. Gostei dessa missão. E você também, galerinha, deixa aí a sua sugestão aí. Sugestão não. A sua avaliação. Entendeu? Não esqueça de avaliar o vídeo deixando o seu like. Ou o seu dislike também, né? Serra, aqui é um canal livre, né? Se deixou o like, comenta aí o que gostou. Se deixou o dislike, comenta o que não gostou. Belezinha? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Nos vemos no próximo episódio. Valeu. Fui.